Então aqui, nesse vídeo eu vou te passar duas coisas muito importantes que eu aplico todo dia aqui no meu negócio E se você não tá conseguindo vender como afiliado, eu tenho certeza, escuta o que eu tô te falando Certeza que você não tá aplicando isso aqui que eu vou te passar Então presta atenção Fala aí galera, Thiago Camis aqui Então aqui, esse vídeo tá muito importante, principalmente pra quem tá com dificuldade de fazer a primeira venda Ou vendas recorrentes caindo aqui na internet Porque eu tive analisando as conversas que eu tava tendo com o pessoal lá no Instagram Cara, eu analisei lá Esses erros que eu vou te passar aqui nesse vídeo é o que essas pessoas estão cometendo Então por isso que não conseguem vender Então aqui, eu tenho certeza, se você realmente prestar atenção nesse vídeo E realmente aplicar esses dois negócios que eu vou te passar aqui nesse vídeo Eu tenho certeza, escuta o que eu tô te falando Certeza que você vai conseguir ter resultado e crescer seu negócio a partir de então Então presta atenção, por favor A base pra gente vender aqui na internet é a seguinte Essa que é a base aqui, ó Copy mais tráfego E aqui, o que é copy? A copy nada mais é que uma comunicação que você vai usar com o seu potencial cliente Seja em texto, por exemplo, no Instagram ou no seu blog Ou seja em vídeo, por exemplo, com vídeos lá no Instagram ou vídeo aqui no canal no YouTube Isso vai depender, mas a copy nada mais é que a comunicação que você vai ter com o seu cliente E o objetivo dessa comunicação quando você aplica uma boa copy É você convencer o seu cliente que aquele seu produto realmente é o melhor produto Pra resolver o problema que ele tem hoje Então você vai estar quebrando algumas objeções que seu público tem E tá aplicando alguns gatilhos mentais Então isso é uma boa copy E é muito importante você saber tudo sobre copy Pra você realmente conseguir vender aqui nesse mercado Porque eu vou te dar um exemplo claro aqui Vamos supor que eu trabalho no nicho de relacionamento O objetivo do meu produto é o seguinte É ajudar homens a conquistar as mulheres E vamos supor aqui que o meu público A objeção do meu público Por que que ainda ele não comprou o meu produto É achar que ele precisa ser muito bonito Ou ele precisa ser muito rico pra conquistar as mulheres Então essas são as objeções Que o meu público tem pra não comprar o meu produto Então beleza Então no momento que eu mostro No decorrer da minha copy Por exemplo, em texto Ou falo em vídeo explicando sobre isso E mostro ele lá Cara, você não precisa ser bonito E não precisa ser rico pra você conquistar as mulheres Por causa disso, disso e disso Isso aqui são coisas que vai estar dentro do meu produto Então isso eu tô aplicando copy em cima do vídeo Ou do texto Pra quebrar as objeções que o meu público tem Pra não comprar aquele produto Então no momento que eu mostro pra esse cara Que ele não precisa ser bonito E não precisa ser rico pra conquistar uma mulher E mostro principalmente provas sociais Que é um gatinho muito forte Que entra aqui na copy De outros caras que não são bonitos E não são ricos Conquistando muitas mulheres aí na balada Ou em qualquer lugar que ele saia Então tipo assim No momento que o meu público entende isso Ele realmente vai ficar desesperado De querer comprar o meu produto Aí ele vai lá Passa o cartão praticamente sem pensar Porque esse é um problema que ele tem hoje E ele viu que o meu produto Pode resolver esse problema dele Então esse aqui é o objetivo da copy Mas também nada vai adiantar você saber tudo sobre copy Se você não tiver tráfego Que tráfego nada mais é que Pessoas passando pelo seu negócio E consequentemente passando pelo seu link de afinal Vou te dar um exemplo aqui Imagina o seguinte cenário aqui comigo Eu pego uma loja e coloco essa loja Dentro de um shopping bem movimentado Que passa muitas pessoas durante o dia Então a chance dessa loja aqui vender Vai ser muito alta Porque passa um grande tráfego Em frente a essa loja todos os dias E consequentemente as pessoas vão entrando E comprando dentro dessa loja Agora imagina o segundo cenário Se eu pego essa mesma loja Eu tiro ela do shopping E coloco ela por exemplo Em uma rua totalmente sem saída Totalmente deserta Que não passa ninguém Então a chance dessa loja hoje vender Vai ser praticamente zero Então por isso que é muito caro Você colocar uma loja dentro de um shopping Ou de uma avenida muito grande E fica muito mais barato Colocar em bairro Esses lugares Por quê? Porque o que vai definir De uma loja vender ou não vender Vai ser o tráfego O número de pessoas passando em frente a essa loja E o nosso negócio aqui na internet É a mesma coisa que uma loja Se você não tem pessoas passando pelo seu negócio E consequentemente passando pelo seu link de afiliado Você não vai conseguir vender E esse ponto aqui principalmente É onde a maioria dos afiliados Que estão começando esse mercado Está errando Porque eu analiso perfis De muitos afiliados todos os dias Porque a galera me manda lá no Instagram E aqui se você ainda não me segue no Instagram Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo Para você me seguir lá Qualquer dúvida sobre esse vídeo Ou sobre qualquer outro vídeo Você me manda o direct lá Que eu vou te responder Então tipo assim Eu analiso muito perfil todos os dias E eu vejo que esse erro aqui É o que a galera realmente está mais cometendo O cara simplesmente me fala assim Tiago, não estou conseguindo fazer venda Não sei o que está acontecendo Cara, analisa aí meu perfil E me fala aqui Aí eu vou lá Entro no perfil do cara Quando eu vou ver O cara tem lá 50 Não tem nem 500 seguidores Então tipo assim Cara, está faltando tráfego Sem tráfego Você realmente não vai conseguir vender Não adianta você saber tudo sobre cópia Porque sem tráfego Não tem como você vender É a mesma coisa aqui Se você entender tudo sobre cópia Faz lá Uma cópia totalmente focando Em matar os objetivos Do seu público Aplicando alguns gatinhos mentais Realmente uma cópia perfeita Se você não tiver tráfego Você não vai conseguir vender E também a mesma coisa Se você não tiver uma cópia E tiver um tráfego Você pode até vender Mas se você soubesse um pouco sobre cópia Pequenos ajustes que você ia fazer Na sua campanha E no seu modelo de negócio Aplicando alguns gatinhos mentais Fazendo uma cópia Você ia vender muito mais Aumentando assim Sua taxa de conversão Por exemplo Se a cada 10 pessoas Que visitam o seu livro de afiliado Uma compra Se você realmente estudar sobre cópia E aplicar no seu negócio Por exemplo De uma vai para cinco Então aumenta muito O seu faturamento Então é muito importante Cópia alinhada com tráfego E aqui para te ajudar Eu vou criar uma playlist Aqui para o canal Tudo sobre cópia Tudo que eu aplico Nos meus projetos Tudo que eu estudei até hoje Que funciona aqui para mim Vou criar uma playlist Toda sobre cópia Para te ajudar aí Tudo sobre gatinhos mentais Tudo sobre como matar As objeções do seu público Palavras poderosas Para você aplicar No seu texto Ou falar no seu vídeo Que vai convencer A pessoa literalmente De que o seu produto Realmente é o melhor para ela Realmente Aumentar bastante Sua conversão aí Então vou fazer uma playlist Sobre isso E se você está com dificuldade Sobre tráfego Tem três playlists Aqui no canal Uma que é sobre Instagram Se você trabalha com Instagram Dá uma olhada nessa playlist Uma que é sobre canal no YouTube E depois você dá uma olhada Nela também Porque eu vou deixar tudo aqui Na descrição desse vídeo E uma que é sobre blog Vou deixar tudo aqui embaixo Está tudo aqui na descrição Essas três playlists Que eu te falei Instagram YouTube E blog Então aqui Esse foi o vídeo de hoje Presta muita atenção aí No seu negócio Analisa realmente Se você está trabalhando Tráfego bacana No seu negócio Se você realmente Está aplicando copy Porque isso aqui Que é a base Para a gente vender Aqui na internet Isso eu aplico Em todos os meus projetos E qualquer outro afiliado Que você conhece aí Que consegue vender bastante Aplica essa base aqui também Claro que depois Vai ter outras coisas Para você estudar Mas isso aqui É a base Da venda Na internet Então é muito importante Você começar Estudar tudo sobre copy E tudo sobre tráfego A partir de hoje Então deixa o like aí Se você gostou E deixa aí no comentário Para mim Qual que é a sua maior dificuldade Aqui para vender Se está sendo copy Escrever um texto Matando as objeções Do seu público E realmente Usando alguns gatilhos mentais E convencer eles De querer comprar o seu produto Ou se você está com dificuldade Sobre tráfego Se é atrair novas pessoas Para o seu negócio Todos os dias Deixa aí no comentário Para mim Porque depois eu posso fazer Mais vídeos sobre isso Então é isso E até o próximo vídeo E aí